O muito diferente dos que conhecemos, aqui os clientes chegam a qualquer hora do dia. No banco do tempo, o dinheiro é o único bem sem valor. Talões de cheque existem também aqui, mas o que se troca é o tempo de cada um e uma habilidade. O que se calcula é o tempo que cada um dedica ao outro, não a qualidade dele. A presidente do banco encontra dois voluntários para passear com o cachorro de Sabina, Helga e Jorge, dois viúvos que o banco do tempo uniu em casamento. Eu me inscrevi e na primeira reunião um senhor simpático pediu para ter aulas de alemão comigo. Eu precisava de alguém que carregasse umas coisas pesadas no meu carro. Nos vimos muitas vezes e o amor aconteceu. Nos casamos depois de três anos. Eu era viúva há 18 anos e ela há 12. Não pensei que seria capaz de amar de novo. Temos afinidades e gostamos muito de andar em montanha duas vezes por semana. Giorgio melhorou o seu alemão e deu a Helga lições de computador. Na bolsana chuvosa de outono, com as maçãs frescas da estação, o chá da tarde fica bem melhor com uma torta muito tradicional. O strudel de maçã é um doce inventado durante o império austro-húngaro, que acabou no século XVIII e durou 500 anos. Este é um dos pratos mais importantes que a Áustria exportou para vários países da Europa, inclusive a Alemanha. A cozinha judaica também adotou esta torta. A primeira receita de strudel de maçã de que se tem notícia é do século XVII. E continua igual nos dias de hoje. As maçãs ficam 10 horas temperadas no rum, passas, pinhole, canela e casca de limão ralada. A massa é feita com manteiga, farinha e ovos. O chefe disse que muita gente vem à cidade só para comer esta torta com as maçãs que crescem aqui. Chegamos em plena colheita. O que pode parecer um velho ritual do campo é, paradoxalmente, a imagem do progresso. A região de Trentino, Alto Ádido, é responsável por 60% da produção italiana de maçãs. Mas a cidade que domou o tempo se orgulha ainda de outro recorde. Só um em cada cinco moradores anda de carro. O parque das cinco terras e a beleza de um santuário com duas mil baleias. Daqui a pouco. Por estradas tortuosas, chegamos a um dos cenários mais emocionantes da Itália. Parte dele construída pelo homem. Este é o único parque do homem no mundo e tornou-se patrimônio da humanidade por causa de uma obra agrícola feita pelo homem da Idade Média. Escadarias para o plantio de azeitona e uva. Isso em rocha de até 600 metros de altura. Um experimento genial, com cálculos de engenharia hidráulica tão perfeitos, que transformaram montanhas de pedra em terrenos produtivos. Um precipício diante de nós. O terreno é torto, acidentado. Fica perigoso dar um passo em falso. É quase um gesto heróico cultivar nessas faixas estreitas de terra e pedras suspensas. O pequeno vagão foi trazido nos anos 80. Antes, os camponeses carregavam a uva nas costas. É uma obra agrícola impressionante. Os muros são feitos a seco, sem cimento, sem nada. Precisa saber colocar as pedras mais grossas no fundo, ir procurar o terreno duro para não ceder, colocar as pedras menores atrás para poder filtrar a água da chuva. Esta é uma planta muito antiga e será uma boa safra, conclui. Desde 1500 que estas montanhas produzem vinhos originais. O chaquetrá, doce e único, contém em uma mesma garrafa a brisa do mar e os aromas da montanha. A produção do parque é muito pequena. De cada 100 quilos de uva, tiramos apenas 20 litros, 60 garrafas. O escultor nos mostra o parque pelo mar. No Santuário dos Cetáceos, cerca de 2 mil baleias chegam a cada verão. Nosso anfitrião tem fome e procura ouriços, uma tradição em várias partes da Itália. Cores fortes começam a definir os povoados. As cinco terras são cinco cidades medievais dentro do parque, minúsculas, com uma população total de menos de 5 mil pessoas. São cidades que impressionam, construídas na rocha, com casas verticais, apoiadas umas nas outras. São chamadas de casas-torre e serviam para proteger dos ataques sarracenos que vinham do mar. Até o fim do século XIX, esses povoados viveram no mais completo isolamento. Ficar velho aqui não é um problema pessoal, mas de todos. O que temos aí? Frutas, verdura, leite, pão, comida diária. Todas as manhãs fazemos este serviço. A pequena viagem é uma aventura. As escadas são muito íngremes e para os idosos é muito difícil até para comprar um litro de leite. Nós garantimos também uma ajuda psicológica. Ouvimos os problemas deles, eles nos esperam, nos oferecem um café, conversam conosco. Estas compras são para o senhor e sua mãe? Sim. Quantos anos ela tem? 80 anos. Não é uma ação voluntária. Verônica Natalia é funcionária do parque e ganha para cuidar dos idosos. Como Elei Faper move assim com esta arquitetura? Como a senhora se move nesta arquitetura? Fui operada das ancas e o médico falou para eu caminhar no plano. Estou sempre em casa e estas meninas são como anjos e trazem água. As massagens são relaxantes ou para a circulação. Aqui todos se conhecem e as festas no começo da noite são uma tradição. Aqui se trabalha e se vive junto. Todos olham os filhos de todos e as crianças obedecem a todos. São regras do bem viver que esses italianos foram buscar na sua própria história. É uma proposta que deve ser levada muito a sério, afirma o sociólogo Domenico De Masi. Ele acredita que devemos procurar na sociedade anterior à industrial, que criou um mundo rico em arte, música e literatura, os modelos para o futuro. Com as vantagens do mundo atual, poderemos fazer uma síntese e dizer. Partindo das pequenas cidades, o movimento do bem viver se amplia. E o que parecia impossível pode acontecer. Nova York agora promete parar. Em nome de uma nova qualidade de vida, o mundo começa a mudar. Na busca de um tempo perdido, o reencontro da vida comunitária. Uma cidade onde pais e mães cuidam dos filhos de todas as famílias. Veja a seguir. Eles estão aprendendo a voar com a ajuda do homem. Os pequenos falcões se levantam sobre uma cidade que lembra uma aldeia oriental. Pré-histórica, a arte deixada nas pedras é testemunha de que esta foi uma igreja na Idade Média. Pela beleza das casas escavadas na rocha, pela sua natureza única, esta paisagem ainda hoje é muito procurada. Uma cidade tão perfeita para o cinema que já foi cenário de mais de 30 filmes. Matera, na região da Basilicata, no sul da Itália, possui uma arquitetura muito original e harmoniosa. E, no entanto, muitos povos estrangeiros passaram por aqui. Matera dá hospitalidade ao homem desde a Idade da Pedra por uma razão essencial. A água, que era conservada naturalmente nas rochas, em buracos que serviam como depósitos. Quando o homem das cavernas virou agricultor, passou a usar um tipo de trigo que era nativo nesta região para fazer o pão. E irrigou a terra com a água da chuva. Um bom exemplo do que hoje chamamos de sustentabilidade. Os campos de Matera continuam dourados pelo trigo. O pão de Matera ainda hoje é um produto diferenciado, de grande qualidade, feito com três tipos de grão duro. A massa descansa por 40 minutos e depois passa por uma segunda levitação de 60 a 80 minutos. Cada família consome um por dia. Faz parte da cultura do território, é identidade para a população. A Matera antiga está sendo recuperada e os moradores, aos poucos, estão voltando a viver nessas casas sem janelas. Ângelo comprou um apartamento, reformou, melhorou a ventilação. Ele nos mostra a forma antiga de cortar o pão, no peito. Acha que hoje os tempos são propícios para redescobrir o passado. A sustentabilidade social é um projeto dos moradores que estão voltando à parte velha. O arquiteto diz que Matera tem muito a ensinar sobre a vida comunitária. Estes espaços, chamados de vizinhança, eram divididos entre várias famílias, que passavam o dia do lado de fora porque as casas não eram ventiladas. O viver slow é também viver bem e junto em algumas horas do dia. Aqui todos dividiam alegria e dor, paixão e amor, inveja e ciúme. Isso hoje pode ser contado como um grande valor desta terra. A privacidade, tratada como um bem tão precioso, não trouxe felicidade, diz o arquiteto. Esta italiana se mudou para a velha Matera, abriu uma loja onde reúne as amigas, o fio café. É o espaço comum, chamado de vizinhança, que elas revivem. Tento falar aos outros, venham aqui, abram as portas, aqui não tem perigo. Esta convivência nos permite pôr para fora certas emoções que nos perturbam no dia a dia. O churrasqueiro Ângelo Gianella trabalha no restaurante que propõe antigas receitas, como a salada de pão, tomate, cebola, manjericão, alho, aipo, orégano e pão velho. A mussarela de búfala é feita aqui mesmo, sob a luz da noite. E assim, Matera tenta mostrar ao mundo que o futuro pode ser bem melhor se o passado não for esquecido. E as receitas dos pratos deliciosos que você viu ao longo do programa estão no nosso site. Tenha um ótimo fim de semana e até a próxima sexta. Tchau. 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 Tchau.